A Procuradoria-Geral da República pediu para o Congresso regulamentar o direito de trabalhadores contra a demissão sem justa causa. Vamos voltar a falar ao vivo com a Soraya Lawandi para ela explicar para a gente por que tratar sobre essa regulamentação é algo tão importante, hein, Soraya? Lívia, de acordo com o Procurador-Geral, enquanto não for editada uma lei complementar que regulamente esse direito social à proteção da relação de trabalho, o emprego dos trabalhadores, seja urbanos como rurais, por consequência, não receberá o nível de proteção exigido constitucionalmente. Então, Augusto Aras alega que essa omissão do Poder Legislativo traz prejuízos contínuos aos trabalhadores por uma falta de previsão de todos os direitos trabalhistas que deveriam ser concedidos a eles e que, por conta dessa inércia da legislação, não foram instituídos até os dias atuais. A ação foi constituída, foi distribuída no começo do mês à ministra Carmen Lúcia, que já deu 30 dias para o Senado e para a Câmara, então, prestarem esclarecimentos. A Constituição impõe ao Congresso a obrigação ao editar, então, essa lei complementar sobre o tema. Para Aras, ainda, a indenização compensatória não é suficiente para concretizar o direito à proteção de relação ao emprego. Então, aquela indenização de 40% sobre o FGTS, que foi estabelecida pela Constituição, com o intuito de valer até a edição de lei complementar sobre o tema. No mês de maio, o STF decidiu manter as normas atuais sobre a demissão sem justa causa. É importante discutir essa questão porque já existe todo um ordenamento jurídico que protege o trabalhador em caso de demissão com justa causa. Protege o trabalhador e também protege o próprio empregador. Agora é preciso se aprofundar na discussão das demissões sem justa causa. Muito obrigada mais uma vez pelas informações. Soraya Lawande.